Olá, pessoal! Eu sou a Neila do blog Manu e Manias, e em parceria com a Círculo na TV, a minha aula de hoje é esta gola em tricô, super macia, com um caimento incrível, e o legal desta peça é que eu utilizei o Barroco Maxcolor, que é um fio que tradicionalmente a gente usa para tapeçaria, e que, para minha surpresa, resultou numa peça simplesmente incrível, leve, com um caimento perfeito, juntando este fio com um fio chique, também da Círculo. Então, pessoal, a gente vai utilizar, pra execução dessa peça, dois novelinhos do fio chique, na cor branca, e um novelo do Barroco Maxcolor, também na cor branca. Nós vamos trabalhar com agulha para tricô número 9. Porém, aqui pra nossa aula de hoje, pra gente ter mais praticidade também, mais facilidade, eu vou utilizar uma agulha um pouco mais fina, também mais curtinha, que fica mais ágil, tá, pessoal? Então, a gente vai trabalhar com os fios juntos, assim, um fio chique e um fio Maxcolor. Vamos colocar na agulha 30 pontos. Então, vocês coloquem da forma que vocês estão habituados a colocar. Feito isso, a gente vai iniciar, então, a nossa manta, a nossa agola, aliás. Eu sempre tiro o primeiro ponto sem fazer, quando eu trabalho com tricô. Inicio lá, um meia e um tricô. Um meia e um tricô. Nós vamos trabalhar a nossa peça inteirinha, fazendo um ponto meia e um ponto tricô. Então, vamos finalizar essa carreira. E depois, na próxima, eu vou ensinar pra vocês qual é o truque pra gente fazer esse ponto. Que também ele é chamado de ponto inglês ou barra inglesa, mas tem várias formas de fazer. Eu vou ensinar essa forma, que é bem fácil de trabalhar, de tecer. E fica esse resultado. Então, vamos finalizar, então, a nossa primeira carreira e eu já retorno. Então, eu finalizo a minha primeira carreira trabalhando o último ponto em meio. Vamos virar. Como eu já falei pra vocês, o primeiro ponto eu não trabalho. E aqui nós estamos no ponto meia, que é o primeiro ponto. Tradicionalmente, a gente trabalharia o ponto pegando aqui, ó, pessoal. Mas, neste ponto, a gente vai trabalhar o ponto anterior. Então, eu introduzo a agulha aqui e eu vou trabalhar no ponto da carreira anterior. O tricô, normal. E o meia, eu faço dessa forma. Então, aqui, ó. Trabalho no ponto, no espacinho de baixo. Na verdade, é como se eu desmanchasse aquele ponto que eu trabalhei, ó. Então, eu venho aqui e trabalho aqui. Então, pessoal, a gente vai trabalhar a nossa peça inteirinha dessa forma. Trabalhando sempre o ponto meia. Desmanchando, na verdade, o ponto. Então, vamos finalizar mais essa carreira. E vamos dar início à próxima. Então, vocês, quando eu falo pra vocês que eu tiro o primeiro ponto sem fazer, eu trabalho o último ponto, tá? Então, trabalho o último e quando eu inicio a carreira, eu não trabalho o primeiro. Daí, ele fica com uma lateral bem bacana. Então, fica feio. Então, eu já vou mostrar pra vocês na peça como é que vai ficando. Então, aqui, estamos chegando no final da nossa carreira. Então, chegamos com o ponto mesmo. Aqui, ó, pessoal. A lateral fica bem legal, ó. Não fica... Fica bonita, não fica feio, enfim, né? Então, vamos iniciar a terceira carreira. Tirando sem fazer. E aqui, nós vamos inserir no ponto de baixo. Então, aqui, ó. Não tem segredo, pessoal. Acho que esse ponto muita gente conhece. E assim, ele vai ficando com aquele efeito. É lógico que, como eu falei lá no início, eu estou utilizando uma agulha mais fina só pra aula. Mas nós iremos utilizar a agulha número nove. Então, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma por um metro e quarenta e cinco centímetros. Chegamos, então, pessoal, ao final do nosso trabalho. Após, então, o término das carreiras, enfim, do tamanho desejado, a gente vai arrematar os pontos e costurar com a agulha de tapeçaria. Então, a gente vai unir as duas pontas e vai costurar. Feito isso, pessoal, a nossa gola vai estar linda e pronta. Vamos torcê-la. E vocês podem, enfim, fazer, usá-la de diferentes formas, de vários formatos. Ela fica dupla no pescoço. Mas, caso queiram ela, enfim, usá-la de modo simples, basta fazê-la com um tamanho menor. Aí, fica a critério de vocês. Mas o resultado é simplesmente incrível. Vale a pena vocês fazerem essa peça. Fica lindíssima. Como eu já coloquei pra vocês, eu quis utilizar o fio chique pra dar uma... Pra dar um glamour à peça. Fica bem discreto, fica muito bonito mesmo. Mas, caso vocês não gostem desse brilho, vocês podem utilizar um outro fio. A Círculo tem uma cartela, enfim, enorme de fios mais finos, que vocês podem utilizar na confecção dessa gola. Ou até mesmo somente o fio barroco. Tá? Então, usem a criatividade de vocês. Então tá, pessoal. Estamos encerrando a nossa aula. Espero que tenham gostado. Deixem um gostei lá no final do vídeo. Não esqueçam de compartilhar. E se inscrevam no canal. Um super beijo e até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí E aí